Faz dois anos que o assassinato aconteceu. Desde então, a vida dos parentes da professora nunca mais foi a mesma. Tá péssima, acabou. Minha vida acabou, não tenho mais vida, tô vivendo, tô vegetando, né? Enquanto for sem Deus, que eu peço muito a Deus. É muito difícil, bagunçou a cabeça daí em tudo. Para a família, a perda foi muito grande. Maria da Conceição Campos, de 42 anos, era uma mulher cheia de sonhos. Ela criava cedo, desde pequena, porque ela trabalhava em dois empregos, de manhã, de tarde. Ela teve uma época que ela trabalhava em três, de manhã, de tarde, de noite. Ela trabalhou no Mar Germano dois anos, à tarde e à noite. E aqui ela trabalhava na parte cedo. Ela era muito trabalhadeira. Boa pessoa. Boa pessoa. A vítima se envolveu com Cleodemar em 2014, quando ele foi até a escola em que ela trabalhava para oferecer empréstimo consignado aos funcionários. Ele andava bem vestido, se dizia advogado, uma pessoa de influência. Eles começaram a namorar. Quando ela pegou o primeiro empréstimo, o dinheiro não caiu na conta dela. Mas Cleodemar sempre tinha uma desculpa. Ele enrolava e ela caía na lábia dele. O relacionamento continuou assim. Ela vendo em Cleodemar o homem da vida dela. Mas ele via na professora apenas uma forma de ganhar mais dinheiro, de pegar mais empréstimo. E assim foi durante três anos. Até o carro que Cleodemar andava foi comprado e financiado no nome da Maria da Conceição. A proporção foi tão grande que a dívida que ele tinha com ela ultrapassava os 40 mil reais. Uma vez eu estava trabalhando, estava lá naquele setor Real Conquista, né? Ela ligou aqui para a mãe que queria um dinheiro. E aí eu falei para ela, eu disse, e aí, quanto que ele quer? Ele disse que quer 7.460. Aí eu peguei o número e já passei direto para a conta dele. O crime foi no dia 19 de janeiro de 2017. Cansada das enrolações de Cleodemar, Maria da Conceição começou a cobrar ele. Se sentindo ameaçado, Cleodemar planejou a morte da professora. Ele disse que pagaria uma quantia em dinheiro e marcou um encontro. Só que tudo não passou de uma armadilha. Eu estava em casa, escutei os dois conversando, ela falou para mim, ó, vou lá no Maranata, vou encontrar o Cleodemar e ele vai me passar um dinheiro. Eu falei, não, tá bom. Aí ela pegou, saiu, aí quando foi mais tarde a gente tentou falar com ela, não conseguiu, a gente ligou, o telefone caiu até na caixa, aí depois desligaram o telefone dela. Aí eu mandei mensagem para ele, perguntando, cadê minha mãe? Ele falou, não, ela não está comigo. Eu falei, tá sim, ela será para te encontrar. E ele negando, ah, não, não saio comigo. Aí quando foi, deu no outro dia, a gente foi já prestar, fazer o B.O., porque minha mãe não saía desse jeito. O corpo de Maria do Socorro foi encontrado nove dias depois do assassinato. Estava jogado em um matagal nas margens da GO 222, próximo a Anápolis. Só depois do crime, a família soube que Cleodemar Rodrigues era casado, tem filhos e já aplicou golpes em pelo menos dez pessoas em Aragoianha. O julgamento do caso será nesta quarta-feira. Cleodemar será julgado por um júri popular. A família espera a justiça. Espero que ele fique preso muitos anos, né? Eu quero que tenha justiça, que Deus faça justiça e o homem também, para que não venha acontecer com outra família o que aconteceu comigo.